Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Vou trazer uma reflexão aqui hoje sobre um certo momento da minha vida aqui na jornada de aprendizado sobre alimentação e saúde e também uma frustração que uma luna nossa, eu acho que as duas coisas têm bastante a ver e você já vai entender o porquê. Acontece que quando eu comecei a estudar mesmo com as fontes certas sobre alimentação saudável, lá em 2013, eu lia muito sobre o assunto. Eu lia facilmente aí de 10 a 20 livros por ano só sobre alimentação saudável. Isso se manteve por anos, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu lia muito sobre o assunto, só que chegou um momento em que eu comecei a me frustrar bastante com isso e estava até me incomodando essa atividade. E por quê? Porque simplesmente, por mais que a gente se mantenha atualizado, a gente sempre está de olho nos estudos, sempre está trazendo novas evidências, incorporando isso ao corpo de conhecimento que já existe, revendo teorias, ajustando detalhes do que não serve mais, confirmando outras, é assim que a ciência avança. A ciência não avança, 30 livros de alimentação saudável por ano, sabe? Não tem novidade, não tem coisas muito novas, material para tudo isso. E eu insistir em ler aquilo estava sendo frustrante, estava tendo o caminho inverso. Em vez de me apaixonar cada vez mais pelo tema, como foi no começo, quando eu nada sabia e comecei a saber, estava me desapaixonando, me desinteressando sobre o assunto, porque eu não aguentava mais ver um autor fazer propaganda de que essa dieta vai curar o seu cérebro e reverter o Alzheimer e tal. E as dicas eram tipo, evite açúcar e coma peixe e brócolis. Coisas que a gente já sabia que são boas para você, sabe? Em termos de contexto prático, não vinha evoluções. E aí eu acabei diminuindo bastante a frequência de leituras sobre o assunto, pelo menos na questão de livros, de divulgação científica, livros populares. E hoje em dia a atualização se dá muito mais na ordem de alguns estudos, de coisas nesse sentido. E até o escopo de leituras nosso mudou, a gente começou também a focar mais em comportamento, em psicologia, que eram ferramentas que a gente percebeu que às vezes ajudavam mais nossos alunos e alunas. Às vezes a gente sabia ensinar o que era certo, mas nem sempre trazia motivação, o contexto, a arte de continuar fazendo o que é certo, sabe? Então às vezes vocês até já ouviram comentários elogiosos, assim, muito positivos, sobre o nosso jeito de explicar as coisas, de motivar, de trazer analogias e contextos, justamente porque essa foi uma habilidade aprendida. E o que isso tem a ver com a frustração da nossa aluna? Acontece que eu seguia lendo esses livros, só que em dado momento eu cheguei a uma espécie de platô. O conhecimento não avançava. E eu insisti naquelas questões, naquilo que me trouxe até ali, não ia me levar adiante. Então, essa nossa aluna, por exemplo, ela emagreceu bastante, comendo bastantes receitinhas low carb, ricas em gordura, e ela teve um bom resultado. Só que no começo, quando ela vem de uma alimentação toda errada, ela consegue emagrecer um tanto fazendo isso. Os primeiros quilos vão embora com mais facilidade. Porém, conforme ela vai melhorando e progredindo no conhecimento dela e nos resultados dela, vai ficando mais difícil aos próximos passos. Então, algumas medidas que ela tem que fazer, como por exemplo, priorizar a proteína, ficar um pouco mais de olho na gordura excessiva de algumas preparações, ou mudar a frequência mesmo disso, acabam impactando mais. E se ela insistir no mesmo método que levou ela até ali, ela vai ficar estagnada também e vai se frustrar com o processo. Vai chegar e falar, low carb não funciona, mesmo que ela tenha perdido 20 quilos com low carb. como não perdeu os últimos sete, os últimos cinco, com aquela estratégia exata que ela chegou até ali, simplesmente ela vai achar que low carb não funcionou, embora tenha funcionado. só que o que levou ela até ali não é o que vai levar adiante. Então, eu quero trazer isso para trazer a consciência de todos nós que é importante a gente ter a habilidade, a capacidade de mudar o que a gente faz conforme nossos objetivos progridem, conforme a gente progride. E às vezes, o que é necessário e o que ajuda alguém a perder os primeiros cinco quilos, não é o que é necessário que ajuda alguém para perder os últimos cinco quilos. Algumas mudanças são distintas. Então, se no começo da dieta você aceita tudo como um sacrifício para emagrecer, daqui a 20 anos vai ser difícil continuar fazendo sacrifício para emagrecer. Você vai ter emagrecido, tem que se tornar um estilo de vida. Tem mudanças de mentalidade e de estratégia que acontecem. Se você está na busca de perder os últimos quilos e quer saber quais são as estratégias que vão desbloquear essa perda de peso, que você vai destravar a balança e voltar a emagrecer, sem ter que contar calorias e sem ter que comer menos, recomendo que se inscreva agora no nosso desafio, nosso treinamento completo, quebrando o platô. Lá, a gente vai te passar online e ao vivo, e depois você vai ter a gravação para sempre, as dez melhores estratégias comprovadas pela ciência e pela nossa experiência de quase dez anos ensinando isso, que ajudam as pessoas a atingir a última perda de peso para ficar com o corpo que elas desejam e merecem. Toca no link abaixo e garante a sua vaga, porque a gente está no primeiro lote e logo ele vai subir. É o que acaba mais rápido. Recomendo que você se inscreva para desbloquear essas estratégias. Recomendo que você se inscreva no canal e atingir a próxima perda de peso. Recomendo que você se inscreva no canal e atingir a próxima perda de peso... O que é isso?